Em Minas, o Cruzeiro não passa de um empate com o Sampaio Correia do Maranhão, 1 a 1. Luiz Carlos levanta para a área, Carlinhos cabeceia e Roberto César confere para o gol, Cruzeiro 1 a 0. No gol de empate do Sampaio Correia, a defesa do Cruzeiro para, o beck Zezinho Figueiroa fica no chão. Cabecinha vai em frente, dribla o goleiro e faz um golaço. Final, Cruzeiro 1, Sampaio Correia 1. O placar ficou nisso, mas de ruim o jogo teve a falta feia em Joãozinho. Consequência, oito meses sem jogar. Joãozinho quebrou a perna no lance que você vê na repetição agora em câmera lenta. Veja só. Você vai reparar na surpresa de Joãozinho com a contusão e no desespero do zagueiro Dario. Joãozinho teve fratura exposta da tiga e do perônio e saiu de campo sentindo muita dor. No grupo D, o Santa Cruz vai a Belo Horizonte e dá de 3 a 0 no cada vez mais fraco Cruzeiro. O primeiro, córner e cabeçada de Dario, que subiu mais que o goleiro Vitor, Santa Cruz, 1 a 0. Joãozinho tenta a tabela, a bola bate no beck e ele sai driblando. Até passar por Vitor e colocar Santa Cruz, terceiro do grupo 2, Cruzeiro 0. Joãozinho cruza da esquerda, Dario, da da Maravilha, coloca com muita categoria. Santa Cruz, 3, Cruzeiro 0. O Cruzeiro, de uniforme novo, conseguiu uma vitória apertada sobre o ferroviário do Ceará, 2 a 1. O grupo é o H. No primeiro gol do Cruzeiro, Ayrton chutou a defesa do ferroviário, se atrapalhou e Edmar teve tempo de driblar o goleiro e marcar. Cruzeiro 1 a 0. O segundo gol do Cruzeiro foi bonito. A jogada começou no meio de campo com Toninho e Mauro, que lançou Edmar. Ele virou e pegou Mauro de frente para o gol. O toque de Mauro encobriu o goleiro Salvino. Cruzeiro 2 a 0. O gol do ferroviário saiu na cobrança de falta. Henrique Jorge bateu fechado e Luiz Aroldo desviou de cabeça. Final Cruzeiro 2, Ferroviário 1. Depois dos comerciais, mais gols da taça de ouro. Mas o Cruzeiro conseguiu sua segunda vitória no Grupo H, na estreia do técnico Procópio. 2 a 1 no ferroviário, lá em Fortaleza. O ferroviário, último colocado no grupo, marcou primeiro o pênalti em Jacinto. Pênalti que Baltazar cobrou com uma bomba. Ferrinho 1 a 0. Cruzeiro não se intimidou. Perdido de 1, perdido de 1. E no cruzamento de Eduardo, a cabeçada precisa de Edmar. 1 a 1. O gol da vitória de Gerson a Mauro na área e o chute colocado sem defesa. Cruzeiro 2 a 1. A situação melhorou, mas o time de Procópio Cardoso continua com a classificação ameaçada. Ainda grupo H. O Cruzeiro continua tentando a classificação. 3 a 0 no náutico. O Gerson bate o córner, Mauro toca de cabeça e Edmar completa. Cruzeiro 1 a 0. Delinho bate a falta, o goleiro não segura e Carlinhos aparece para concluir. Cruzeiro 2 a 0. Roberto César lança, Zé Henrique domina e chuta cruzado. Cruzeiro 3 náutico 0. O Cruzeiro precisava de 6 gols para a classificação. Fez apenas 1 e ainda tomou 3. Vitória do Operário. O jogo no Mineirão começou bem para o Cruzeiro. O chute de Carlinhos de longe teve rebote. Quem aproveitou foi Edmar. Bola rasteira, cruzada. A bobeada do lateral do Cruzeiro foi bem aproveitada por Campos, que batalhou e até cruzou. Caído, Arthurzinho emendou o empate do Operário. O Operário virou com um gol de alta categoria. Baianinho ajeitou para o pé esquerdo e tocou por cima, consciente. Fora do alcance do goleiro. Estava adiantado, hein? Operário 2 a 1. Fim da campanha do Cruzeiro na Taça de Ouro. Jogada de Baianinho pela direita, Arthurzinho levou a melhor na área, mas foi Pastoril quem girou o corpo para conferir a virada do Operário. 3 a 1. Fim da campanha do Cruzeiro na Taça de Ouro.